Observe as sílabas Aqui nós temos na forma cursiva Al, nós encontramos em alface Al, nós encontramos em sol Agora vamos realizar as atividades da página 67 do material de apoio Marcha soldado Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marchar direito vai preso no quartel Quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acode, acode, acode a bandeira nacional Complete as frases abaixo de acordo com o texto Cada quadradinho vocês vão colocar uma letra Marcha Cabeça de Senão Direito Vai preso no Agora vamos realizar as atividades da página 68 do material de apoio Leia as palavras abaixo Nós temos aqui Soldado E aqui nós temos algumas palavras nas formas Maiúscula, bastão Minúscula, imprensa E a cursiva Talco Pastel Funil Bolsa Azul Leia e cubra o pontilhado das palavras Azul Jornal Calça Barril Esse é o Marechal Manuel Teodoro da Fonseca Foi ele o responsável por proclamar a república no Brasil Isso significa que o Brasil deixou de ter um imperador para ter um presidente As palavras destacadas no texto fazem parte das sílabas complexas terminadas em L É a sua vez Agora realize as páginas 69 e 70 do material de apoio Correto das figuras E escreva quantas sílabas tem cada palavra que você pintou A primeira figura Nós temos aqui um funil Tá escrito aqui? Tá escrito aqui? Ou aqui? Vocês vão pintar onde tá escrito corretamente Contar as sílabas e colocar neste quadradinho aqui Isso aqui é o que? Que figura é essa? A alface A mesma coisa Vocês vão encontrar onde está escrito Contar as sílabas e colocar aqui Isso é um anel Procurar aqui Pintar Contar as sílabas e colocar aqui Por último Uma calça Procure aqui Pinte E coloque a quantidade de sílabas aqui Complete as frases com as palavras do quadro Aqui no quadro nós temos Caracol Azul Alface Calça Talco E mel Agora vamos completar as frases Complete as frases Coloque a letra L nos espaços e forme outras palavras Aqui nós temos Cadeira Que palavra vamos encontrar se colocar a letrinha L? Ama Povo Atura Descubra as novas palavras Escreva um texto sobre o que está acontecendo na cena abaixo Observe bem a imagem E escreva aqui Agora vamos realizar a atividade da página 104 do material de apoio Complete a tabela com os numerais que estão faltando De 1 Até 60 Calcule 25 mais 24 30 mais 19 11 mais 32 20 mais 40 Vou ajudar vocês a fazer esse primeiro Observe Nós sempre começamos por esse lado O lado da unidade Só depois vamos resolver o lado da dezena Sempre vai ser assim Então primeiro vamos resolver esse lado aqui 5 mais 4 Vamos colocar no dedinho? Coloque aí crianças 5 dedinhos numa mão 4 dedinhos na outra Vamos contar 1 2 3 4 5 Agora na outra mão 6 7 8 9 Então vamos colocar aqui o número 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 9 Agora do outro lado Do lado da dezena Nós temos aqui o 2 Mais o 2 Em uma mão coloca o número 2 Na outra mão coloca dois dedinhos também Vamos lá? Vamos contar 1 2 3 4 Vamos colocar aqui O número 4 Então 25 Mais 24 Fica 49 Resolva o restante Tá bom? 2 Circule apenas os números que a professora ditar Preste bastante atenção 55 59 59 6 28 17 45 Agora vamos realizar a atividade da página 105 do material de apoio Para indicar ordem, posição ou lugar, utilizamos os números ordinais Os números ordinais até o décimo são Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo Veja a posição das formigas e continue a numerá-las segundo a ordem que ocupam Primeira formiga Primeira formiga Segunda formiga Essa é a terceira Quarta Quinta Sexta Sétima Sétima Oitava Oitava Nona E a décima formiga A primeira formiga está ligada com a terceira formiga Observe Primeira Com a terceira Continue ligando De acordo com o que se pede Agora que vocês já descobriram qual posição cada formiga está ocupando Fica mais fácil de resolver esse probleminha Vocês vão ter que ligar a quinta formiga com a sétima formiga E depois a sétima formiga com a nona formiga Tudo bem? Três Desenhe nas formigas o que se pede A Uma folha na cabeça da sexta formiga B Um laço na cabeça da quarta formiga E C Um chapéu na cabeça da nona formiga Agora vamos realizar as atividades da página 106 do material de apoio Observe a fila das crianças e responda as questões Complete os quadrados Onde está o Eric Quem ocupa a quinta posição? A criança que está entre a Fernanda O Arthur está aqui E a Fernanda está aqui Então quem está entre os dois? Entre A criança que está entre a Fernanda e o Arthur ocupa a qual posição que ela está? A criança que ocupa a posição vem depois de Larissa e chama-se Quem vem depois da Larissa? Vamos voltar lá para a imagem Larissa está aqui Quem vem depois da Larissa? Nós já falamos quem vem E qual a posição dele? Qual o número? Qual a posição? Oito As meninas Fernanda, Larissa e Letícia ocupam respectivamente na fila as seguintes posições Vocês vão colocar aqui na ordem Fernanda, Larissa e Letícia Vamos aprender a subtrair? Assista ao vídeo Nas continhas de subtração nós devemos diminuir Usamos a subtração para saber quantas coisas sobraram depois de tirar algumas Para isso, usamos o sinal de menos Veja os exemplos Eu tinha três doces Mas comi um doce Quantos restaram? Isso Sobraram dois doces Três menos um é igual a dois A continha de subtração também pode ser montada com um número embaixo do outro Nessa continha temos nove menos quatro Se o meu primeiro número é o nove Então nós vamos desenhar nove bolinhas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Agora vamos retirar quatro bolinhas Porque o número de baixo é o número quatro Contem comigo Um, dois, três, quatro Agora vamos contar as bolinhas que sobraram Um, dois, três, quatro, cinco Nosso resultado vai ser cinco Porque sobraram cinco bolinhas Agora vamos realizar as atividades da página 107 do material de apoio Calcule 28 menos 12 47 menos 32 59 menos 31 Vou resolver com vocês a primeira Vou aumentar bem aqui Para que vocês consigam ver Vamos lá Novamente Nós vamos fazer essa continha Só que agora é de menos Só que a regrinha da dezena e unidade não muda Primeiro resolvemos o ladinho da unidade Para só depois resolver da dezena Tá bom, crianças? Vamos começar então Unidade Isso para sempre vocês vão fazer Sempre que tiver continha Primeiro é pela unidade que a gente começa Tá bom? Não importa a quantidade de número que for Sempre começamos pela unidade Vamos lá Como é uma continha de menos Nós temos que pensar que a gente vai tirar Então vamos colocar no dedinho Oito dedinhos Pronto? Tira dois dedinhos Vamos lá Isso Tirou dois dedinhos? Agora vamos contar Quantos sobraram, né? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos colocar o número seis Agora do outro lado Já resolvi a unidade Vou para o lado da dezena Dois menos um Coloque na mãozinha Dois dedinhos Aqui, ó Dois Tira um Nos resta Um Aqui tinha o seis E aqui o um Vinte e oito Menos Doze É igual a dezesseis Faça isso com todos Resolva as subtrações abaixo Aqui é a mesma coisa Só que ela não está montadinha Igual as de cima Tá bom? Vocês vão ter que pensar um pouquinho Cinquenta e nove Menos nove Cinquenta e quatro Menos quatro Cinquenta e dois Menos dois E cinquenta e cinco Menos cinco Ricardo tinha Trinta e seis Dinossauros de brinquedo E perdeu Dezesseis Dinossauros Observe que já está riscado, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Conte o restante Para saber Quantos dinossauros sobraram Ou faça a continha Trinta e seis Vocês vão colocar o trinta e seis Aqui Menos Dezesseis Para saber o restante de dinossauros Quantos sobraram? Quantos dinossauros Ricardo tem agora? Vocês também podem montar a continha aqui De montar do mesmo jeito que a gente resolveu aquelas Trinta e seis Tá bom? Bem simples Não esqueçam de anotar a resposta aqui Resposta Ricardo tem Quantos dinossauros? Bons estudos Aproveitem bem E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau